Ô vida boa, ô vida boa, junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Ô vida boa, ô vida boa, com os moleques se divertem, é assim que a gente zoa Vai segurando, tá mais de novo, é desse jeito, olha como é que é MC Raiden, meu mano, Murilo, piloto nas pistas cheio de mulher Por elegância tem a condição, onde nós chega ela sempre quer mais Um camanhaque todo estiloso, boneiro aqui que jogado pra trás Estilo amarelo não tem pra ninguém, cromada no vinte com teto solar Se organiza ela faz uma fila só pra ver que nosso bonde vai passar Chama as mais top lá da zona web, leva no shop e dá um atenção Só entre joia, roupa e calçada, elas gastam mais de cinco barão Mas isso é normal pra nós vira rotina, tanto dinheiro que até enjoa Por isso elas gostam de chegar em costa, qual é a mulher que não quer ser patroa Ô vida boa, ô vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Vida boa, ô vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Vida boa, ô vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Oh, vida boa, oh, vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Oh, vida boa, oh, vida boa Com os moleques se divertem, é assim que a gente zoa Vai segurando, tá mais de novo É desse jeito, olha como é que é MC Rato e meu mano, Murilo, piloto nas pistas cheio de mulher Por elegância tem a condição, onde nós chega ela sempre quer mais Um camanhaque todo estiloso, boné daqui que jogado pra trás Estilo amarelo não tem pra ninguém, cromada no 20 com o teto solar Se se organiza ela faz uma fila só pra ver que nosso bonde vai passar Chama as mais top lá da zona web, leva no shop e dá um atenção Só entre joia, roupa e calçada, elas gastam mais de cinco barão Mas isso é normal pra nós vira rotina Tanto dinheiro que até enjoa, a polícia elas gostam de chegar em Costa Qual é a mulher que não quer ser patroa? Oh, vida boa, oh, vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Oh, vida boa, oh, vida boa Oh, vida boa, oh, vida boa Junto com os parceiros gastando dinheiro à toa Anderson Salve é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?